A CIDADE NO BRASIL Olha, gente, olha. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí ela come assim. Eu já estou olhando o fio. Que difícil. É o meu jogo do braço, você lembra? Volta agora, volta agora, senão está impedido. Agora não tem medo. Agora é bom, mas... É verdade, não é pouco. É verdade, não é pouco. É difícil, senhor. A natureza é boa, só não vai fazer gol. Vira o jogo, agora não bora sozinho, não bora sozinho. Muitos milhos. Ah, não está escondido no campo. A bola parou. A bola parou. A bola parou. O criatório não dá para jogar, não. Ela não foi com o braço. E aí? E aí? Encontra a liberdade pela força. Coloca a liberdade pela força. No mundo devem ser mais vidro. Eu ia pensar que elaители que fazem atenção. e ela me desce. Você que está... Olha lá, eu não pulo, já... Não, eu não pulo, não... Oh, não... Não ia jogar, tem medo. Aquela barriga dele... Adorei, dô, meu Deus. E aí Oh Caos O Digo Ruizão... O Digo Gimara... O Digo Gimara... E o Digo Gimara... A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto